Música Uma longa noite de oração acompanhou em Jerusalém a solenidade da ascensão celebrada no alto do Monte das Oliveiras, na capela que faz memória dos últimos instantes de Jesus na Terra. Foi assinado o acordo para a segunda fase das restaurações na Basílica do Santo Sepulcro. As obras aprovadas pelas igrejas latina, armenia e grego-ortodoxa serão coordenadas pela custódia da Terra Santa e se referem ao chão da Redonda da Idícula. Um golpe de granada ressoa em Jerusalém. Desta vez não é sinal de guerra, mas sim da festa do Ramadã. Depois do pôr o sol, cada família senta finalmente à mesa para o Iftar, o jantar que interrompe o jejum. Chegou a Betânia inclusive o custódio da Terra Santa para jantar com a comunidade muçulmana. Uma série de textos sagrados coletados ao longo dos séculos, divididos em Novo e Antigo Testamento, inicialmente escritos na pedra, na zila e depois no pergaminho, até chegar aos diferentes suportes atuais. Uma síntese das origens da Bíblia Sagrada. Nas colinas dos arredores da cidade de Hebron, em Beit Hanun, as escavações trouxeram a luz os vestígios de três igrejas. A igreja bizantina mais importante remonta ao início do quinto século. É a noite o momento mais especial da solenidade da ascensão em Jerusalém. No alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde se faz memória dos últimos instantes que Jesus passou na Terra, já a partir da tarde se revezam a oração da liturgia das horas e a oração das vésperas, especialmente rica de cantos e leituras, quando tudo já se tornou escuro há algumas horas. Tendas iluminadas atendem as diferentes necessidades de quem for passar a noite nesse lugar. O complexo cercado por muros que rodeia a capela é administrado pela comunidade muçulmana e apenas por ocasião da ascensão, os cristãos podem celebrar aqui a Santa Missa, que é a verdadeira protagonista da véspera, pois as celebrações eucarísticas se sosseguem ao longo da noite inteira em diferentes línguas, inclusive contemporaneamente, dentro e ao redor da capela octagonal. O ápice das celebrações é a missa solene da manhã, presidida pelo vigário da custódia da Terra Santa. Estar no dia da ascensão, precisamente no lugar que a tradição aponta como lugar da ascensão, é sempre muito emocionante. Também é um grande dom de graça. O que, no meu entender, é muito importante dessa experiência aqui, nesse mesmo lugar, é que cada um de nós pode se perguntar. O que Jesus entregou aos discípulos subindo aos céus? Ele cumpriu sua missão, mas entregou aos discípulos a missão deles. A missão é muito importante, pois através dela, ao mundo inteiro, a cada homem é comunicada e também transmitida a salvação atuada pelo próprio Jesus. Em todos os países, a ascensão é também festa nacional. Na Itália estão ligadas à solenidade da ascensão muitas festas e manifestações populares relacionadas com a água, como em Veneza, Pari e Florença. Em muitos países é celebrada no domingo sucessivo, à quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa. Em Jerusalém, fiéis do mundo inteiro participaram da Santa Missa da Manhã. Cada um carrega lembranças e emoções especiais. Lembrou-me de quando nós, crianças, ganhávamos balões e os soltávamos em direção do menino Jesus. Olhávamos para cima para vê-los. Hoje me sinto como aqueles balões. É um sonho que se torna realidade vir aqui e celebrar a festa da ascensão de Nosso Senhor. Não sei como descrever essa sensação. Estou tão feliz. São muitos os sentimentos que sinto na minha cabeça. Alegria, felicidade e gratidão ao mesmo tempo por ter vindo aqui para participar da missa na Capela da Ascensão, nesse sonho de uma vida inteira. Estou muito feliz, pois estou aqui pela primeira vez. Achei importante expressar minha oração neste lugar, importante para a Santa Igreja e todos os peregrinos católicos. Depois da longa noite da véspera, a luz trouxe a alegria da festa da ascensão. Cristo acende aos céus, mas deixa seu povo com a promessa do dom do Espírito Santo. Levarei toda a força espiritual da cidade de Jerusalém conosco, até mesmo o pó nos nossos sapatos, e seremos testemunhas daquilo que vivenciamos aqui também com a comunidade cristã. É uma forma de nos sustentarmos ali na França, a partir de Jerusalém. Em breve a Basílica do Santo Sepulcro estará novamente em restauração. Após dois anos de obras dentro e fora da edícula, agora caberá ao chão. Os líderes das três comunidades, católica, ortodoxa e armênia, que custodiam a Basílica mais querida para a cristandade, entraram no acordo que dará início à segunda fase da restauração. Desta vez, a coordenação das obras vai ficar por conta da custódia da terra. Surgiram principalmente problemas de vazamentos, de umidade, seja na parte de cima, seja na parte de baixo. Temos pedaços de chão de várias épocas, sendo alguns muito estragados. São ambas italianas as duas instituições que cuidarão do delicado canteiro. No final do verão, já poderia começar a primeira fase de estudo para depois se proceder à intervenção de restauração. A Basílica, segundo custódios patriarcas, vai sempre ficar aberta aos fiéis. Certamente precisaremos pensar em trabalhar por partes e sessões, pois o número de peregrinos que visitam o Santo Sepulcro aumentou enormemente. Cresceu mais do dobro. Já começou a recaração de fundos. A Santa Sé destinou meio milhão de dólares e uma consistente doação chegou do rei da Jordânia. Em nome da transparência, existirá uma única conta corrente sob controle dos latinos, dos gregos e dos armênios. Isso é para fazer com que cada um saiba o que tem na conta, o modo como a conta é administrada. Um golpe de granada ressoa em Jerusalém. Desta vez não é um sinal de guerra, mas sim da festa do Ramadã. Quem atira duas vezes por dia desse cemitério islâmico, que dá para a cidade velha, é Raji Sanduka, para apontar o início e o fim do jejum. Começou meu avô mais de cem anos atrás e desde então no mês do Ramadã, esse serviço fica por conta de um integrante da nossa família. Eu venho aqui há 30 anos ao amanhecer e ao pôr do sol e quando eu não posso vir, deixo com meu filho. São mais de 200 mil os muçulmanos que em cada sexta-feira do Ramadã lotam a Esplanada das Mesquitas, um dos lugares religiosos mais disputados. Ao pôr do sol, o golpe de granada acompanha a última oração do muezzin. Cada família senta finalmente a mesa para o iftar, o jantar que interrompe o jejum. Durante o Ramadã, além de rezar, abster-se de comer e dos vícios, o muçulmano é convidado à caridade. Assim é normal que o iftar se torne oportunidade de partilha, não apenas com os mais pobres. Chegou a Betânia para jantar com a comunidade muçulmana, inclusive o custódio da Terra Santa. Betânia é a casa da amizade, pois aqui morava a família de Lázaro, Marta e Maria, que acolhiam Jesus com grande amizade. E, portanto, para nós, este lugar tem grande valor também como lugar de acolhida. Por isso é importante essa iniciativa do iftar, onde cristãos e muçulmanos compartilham juntos a refeição, compartilham uma forma de amizade e fraternidade. Como nos lembra frequentemente o Papa Francisco, é muito importante construir pontes entre as culturas. O evento foi organizado pela Associação Pró-Terra-Santa e pelo Mosaic Center, que cuidam precisamente em Betânia de um projeto de restauração do complexo que abrange o túmulo de Lázaro e a igreja adjacente, contribuindo assim também para o envolvimento da comunidade e ao desenvolvimento da economia local. Minha impressão é que tenham participado quase todos os que convidamos. Ninguém se negou a vir. O que cria problemas é o medo do outro. Quando você conhece as pessoas, transpõe muitos problemas, pois você sabe que somos todos iguais, somos todos humanos e queremos viver em paz. Cada um tem sua religião, mas cada um reza o mesmo Deus. Esse encontro pretende quebrar o gelo para nos conhecermos e sabermos como pensamos e como os outros pensam. É preciso conhecer o diferente. Numa cidadezinha onde moram principalmente musulmanos, participaram desse encontro especial diversas realidades e associações locais. Estamos muito felizes por estarmos sentados juntos à mesma mesa. Esperamos poder replicar esse encontro todo ano para reforçarmos as relações entre muçulmanos e cristãos. A mensagem para o mundo inteiro é que somos uma só família e é um testemunho de coexistência uns com os outros. Deus ao longo da história se comunica com o seu povo e suas palavras foram escritas no que chamamos de Bíblia Sagrada. Mas qual é a sua origem? É difícil respostas claras e definitivas sobre a origem e o período de composição e conclusão da Escritura. Sobre a sua conclusão se concorda que foi por volta do ano 50 a.C. que o último livro da Bíblia, o livro da Sabedoria, foi escrito. Mas determinar a fonte e o período é muito difícil. A Bíblia passou por transformações físicas ao longo do tempo. Sabemos que os materiais antigos sobre os quais se escreviam eram pedra, gila, pergaminho, papiro e também o metal. Fundamentalmente, são esses os materiais principais que se escreviam na Antiguidade. Descobertas arqueológicas comprovam a veracidade da Bíblia. Em 1948, Em 1948, começaram a encontrar esses rolos nas grutas de Qumran, próximo ao Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto se reportam há quase mil anos. Em relação aos textos bíblicos, foram descobertos cerca de 900 rolos que contêm um terço de textos bíblicos e dois terços de textos extra-bíblicos, ou seja, rolos que não fazem parte do texto bíblico. Portanto, temos a importância dos textos da Bíblia. Por outro lado, é importante pelo fato que nós temos um testemunho direto de um período até então desconhecido. A palavra Bíblia vem do grego, significa livros. Esta coleção de textos sagrados foi escrita inicialmente em hebraico. A tradução em latim, chamada Vulgata, foi feita por São Jerônimo no século IV. São Jerônimo foi importante porque chamou novamente a atenção dos cristãos para o texto em hebraico. A língua falada naquele período era o grego por causa do fenômeno da helinização em quase todo o Oriente Médio. E ele chamou a atenção ao texto hebraico, ou seja, a uma nova tradução da Bíblia latina que unia a tradição hebraica com a grega. É essa a importância de São Jerônimo para a Bíblia. Graças à contribuição de São Jerônimo, temos um grande número de traduções da Palavra de Deus. Pelo que pude ver, no mundo existem cerca de 7 mil idiomas e a Bíblia foi traduzida pelo menos para a metade desses idiomas, cerca de 3 mil ou pouco mais de 3 mil. Uma riqueza histórica, arqueológica e divina, assim é a Bíblia Sagrada. Beit Reynun é um vilarejo palestino situado na parte meridional da West Bank, ao norte de Hebron. O vilarejo rodeia os vestígios de três igrejas, uma das quais remonta ao período bizantino e é considerada um dos edifícios sagrados mais importantes e maiores a serviço dos cristãos, que no início do quinto século moravam nesta região. O lugar onde nos encontramos tem um nome especial, chama-se Beit Reynun, nome que recorda a antiga Reynun, onde, de acordo com o Evangelho, João Batista batizava. A superfície da igreja tem cerca de mil metros quadrados. Isso demonstra o quanto é importante o patrimônio cultural da igreja cristã nesta região. Aquilo que ficou da igreja, sua estrutura, suas colunas espalhadas, os reservatórios, as ápsides e os aposentos demonstram que a igreja pertence à época bizantina. No quinto século foi construída a primeira igreja. A igreja é durada por menos 300 anos, porque... No quinto século foi construída a primeira igreja. A igreja durou ao menos 300 anos, pois houve claramente uma segunda fase de construção que se estendeu até o oitavo século. A igreja é muito bem construída, vê-se ainda parte das três ápsides, que eram fechadas com portões de mármore, e se veem ainda vestígios do altar, das colunas, das bases das colunas que enfeitavam o edifício monumental. Inclusive, um edifício cruzado foi construído no lugar, sinal da contínua permanência dos cristãos na região. Antes do período bizantino, o edifício foi utilizado como torre de guarda pela sua posição estratégica ao longo da estrada que une a cidade de Belém, a Hebron. Já no período cruzado, a igreja foi utilizada como fortaleza após seus muros perimetrais terem sido fortificados e o nível do chão ter sido elevado. As escavações trouxeram à luz duas camadas de maravilhosos mosaicos. Um deles, do tamanho de 5,70 por 4,20, apresenta um tecido especial composto por uma faixa vermelha e as bordas são decoradas em parte com diamantes. Numa primeira fase, os mosaicos eram geométricos, sóbrios, com algumas inscrições dedicatórias. Numa segunda fase, se refizeram todos os chãos com decorações policromas, muito mais ricas e com várias figuras. Não sabemos como eram feitas originalmente, pois no início do oitavo século, talvez, por causa do período iconoclástico, as figuras originais foram destruídas e restauradas com motivos geométricos ou vegetais. ou não tem mais ver com caráxer, ou não tem mais ver ou não tem mais ver aqui, como oitavo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto